Música Presidente da Comissão Nacional da Eleição José Agostinho da Costa Belo declara Durante a campanha Laurent Hirakné, CNI identifica o Partido Político Balun Usa patrimônio Estado na campanha eleitoral Rafael identifica, CNI notifica quedas, também viola a lei eleitoral Amei notifica, quando cemak halotang, amei aruka a para e cai Aneve, você que está resolvendo, tiramos a para e amei notifica que é para a parte Cira E lhe 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 contato com o líder partido, lhe lhe o partido Fradiline Amei foteneba a para, que é que lhe lhe nafate O insang mantém, utiliza patrimônio, lhe lhe lhe, lhe 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 Quando cumpri lei, bota tuta a lei Aneve, isso é a nafate, o insang para a tuba lei Aproxima Cira, Cira Belcomprende de dia Cine, para Cira Belcompre, o insang, lhe 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 utiliza patrimônio, Lhe 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 a minha notificação, a minha carta, para que a Cidade também consiga. Sene, no órgão eleitoral, se herocamos carta para o Parlamento Nacional, também Sene identifica membro do Parlamento Balun, usa a careta Estado, para a campanha. A UAR é, e a Fatim Barakmos, deputado Sira, usa ela, a careta deputado de Línea. A minha carta, para o Parlamento Nacional, o ensa utilização, ele o conselho para a careta Estado. Também a minha mais Estado, e está rodando o serviço para o Estado, mas tem prelição, tratamento em que a Nessa. Se ela é, Sira, não é, deputados, ela usa a careta, Sira, não é, e a Parlamento, usa a careta. Não é, a minha notificação, a minha carta, para a parte de Sira, para que você compreenda e as regras da P.I. Ter calandado, você se vê, nós está, a campanha eleitoral, se ela é, a nível nacional, do município, se ela é, 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 Tito Silva, M.R.N.C.N.M.R.Tins, GMN.